Nós decidimos desistir do rock'n'roll e investir no sertanejo universitário Chega a nossa música de trabalho Eu te amo, Jorgetti Vamos pra Sila, Sila Tudo mudou, tudo tá diferente Sinto na calçada e vem tanta gente Eu combinava a fita, as cassetes Viva em um cordial sete Pegava a preta, o meu botinete Pra chegar o milhão na sua chumete Só pra ver você sorrir Tomar um café, me chamar, passarir Sorriso amarelo, caroço de milho Tatuagem no peito, descer no perigo Mas que eu chiclete, eu tô perto do net Mulherinho, uma deusas de anjo, Jorgetti Certa legião, caralho, aqui é rock'n'roll, corra 1, 2, 3, 4 Delícia E fecha o drama Três anos é bom e seu marriga credeu Acorda, faz arroz, cuidar dos filhos teus Não faz o sábio nome, não sabe quem é Com cara de flome nem parece uma mulher Mas no dia que a vida, quase sai correndo Vem pra flama, livra, ou pra bato, seu veneno Pego para o leite, ouvi ela soltar Agora é só na mente quem vai lhe amar S2, G7 É que faz com uma batalha Oito caídos e celeste Vamos fazer uma batalha S2, G7 Vamos fazer uma batalha Vai, vai Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Pego para o leite, esperei Quando é amor sempre pode voltar Apesar do super dor, continuo a chamar Com a planta na minha não tem nada igual Vinha os Seu filho como a ação Se dou um dilete pra valer um bigode Se dou um lupital, chefeiro não pode Peguei esse doido, meu nome e o amor Corteiro feito sem expulsão Esse doido é um ajate Se que faz como uma assanha Vamos cair, cedete Vamos fazer uma passanha Esse doido é um ajate Vamos fazer uma passanha Esse doido é um ajate Vem que faz como uma assanha Vamos sair de cedete Vamos fazer uma passanha Esse doido é um ajate Vamos fazer uma passanha Jorgette, Jorgette Eu te amo, Jorgette Jorgette, Jorgette